Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Teo Mods, parceria monstro aqui no canal. O WhatsApp dele na descrição. Se você é do console e precisa de uma conta top, upada com muita grana e segurança, Cesar Mods, contas de Xbox e PS4 upadas no talo, bebê! Utilize o cupom Dica do Sargento e tenha descontos e um atendimento especializado. E aí, gurizada, pelona? Já tomei um teleguiado na cabeça aqui, mano. E aí, gurizada, pelona? Sejam todos bem-vindos também na loucura aqui. Olha a barulheira que está aqui. E aí, gurizada? Tudo bem? Comecei a mim na loucura aqui, tá? Eu estou no PC. Tá bom? Essa conta é para sorteio, conta do Teo Mods, tá? A gente está aqui... Olha, eu estava tretando com essas... Eu estava tretando com essa... Isso. Eu estava tretando com esses menininhos aqui, esses gurizinhos que estão gritando aqui, tá? Eu estava tretando com eles, tentando, mas a galera não é de treta. Ah, que áudio estourado desse guri, meu Deus. Ô, mano, vem aqui na pista de kart. Tá, estava engraçado esses gurizinhos, mano. Tá, estava engraçado os gurizinhos. E aí, de repente, me chegou esse Fox Mateus aí, me deu um teleguiado na cabeça, me matou aqui. E... Olha os gurizinhos. Eita, mano. E faz tempo que eu não jogo no PC, mano. E eu estou no notebook, tá? E aí, esse mano me deu um teleguiadaço. Pô, esse cara é tryhard. Aí eu vou começar a gravar. Já tomei uma kill dele, tá? Um a zero pra ele, tá? Ok, eu tô com... Não vou conseguir mexer agora, mano. O cara tá me... Só que o áudio tá... Tá estourado desses guris, mano. Esse guri tá com o microfone na pleura lá, mano. Sei lá onde tá o microfone desse gurizinho aí, ó. E grita pra garai esse guri. E aí eu matei eles de jato e foi uma gritaria dos guris aí. Achei que eles iam tretar comigo, mas vi que eles são bem no bão. Aí resolvi abrir mão deles aqui. Não vou tretar com quem não quer. E tô aqui com o Fox Teus aqui, mano. Fox Teus, tá? Que veio pra cima. Vou ver se eu consigo pegar pelo menos uma kill nele. Tá ok? Eu já peço pra vocês estarem deixando aquele like jogando aqui no PC, tá? É o único canal do GTA... Único canal do YouTube de GTA Online que traz treta em... Tá, mano. Mira travada aqui. Opa, não pegou, mano. Não pegou. Venha, venha, venha. Opa. 2x1 me levou também. Fui na mira travada aqui, mas acabei... E aí, parceiro? Acabei... Acabei... Ele é... Ele é espertinho no teleguiado, hein, mano. Ele é espertinho. Ah, que guri chato, mano. Não cala essa boca, velho. Gurizada. Aqui, ó. Pra você aqui, ó. Que criança chata, meu Deus do céu. Vambora. Mas pelo menos estão brincando aí. Não tá nada de toxicidade, né? Os guris brincando aí. Eu tô com o áudio aberto aqui. Depois tem que configurar pra tirar. Mas vamos que vamos, gurizada. Encontrei um cara bom aqui de bombom, de teleguiado. Me matou no teleguiado. Dois teleguiados. Tá mandando bombom em mim aqui. Vou ver se eu pego uma... É mentira. Eu não quero chato, não. Vamos ver se eu consigo subir aqui, mano. Ah, mano. Que áudio estourado, mano, desses guris. Oh. Minha nossa senhora. Vamos que vamos. Vamos lá. Vai, toma. Ele tá subindo. Ele é esperto, ó. Quer ficar alto, ó. Aqui eu me protejo. Vai, pega. Vamos lá. Bora. Gurizada, deixa um like jogando no PC. Vai. Bora. Bota a carocha. Bota a carocha aí. Bota a carocha. Toma. Vai. Minha nossa. Errei, velho. Vambora. Imagens tops aqui do nosso notebook. Agora vai. Na cara, mano. Minha nossa. Ah, o que é isso, velho? Que não pegou, mano. O que é isso? Como não? Vambora, 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 vambora. Vai. Lá tá ele. Vai. Rapidão. Antes dele, velho. Vai. Vai, 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 vai. Minha nossa. Agora foi. Empatei. Puts, olha. Gurita brabo. Gurita pistola. 2x2, gurizada. 2x2. Minha nossa. Que raiva desse guri. Guri gritão, rapaz. Meu Deus, como grita. Olha o microfone desse rapaz. Estourou há muito tempo o microfone dele, mano. Meu Deus. Mara que essas crianças calem a boca. Meu Deus, não aguento mais. Vamos lá. Foxteus aqui, mano. Vambora. Vou tentar subir aqui. Olha, se ele chegar perto, eu vou dar ele, mano. Se ele chegar perto, eu vou rambar. 2x2 aqui. 2x2. Trihardzinho no PC. Difícil de achar, hein, velho. Difícil de achar um trihardzinho aqui no PC. Olha o bombonzinho dele vindo aqui. Ah, travei, mano. Travei a mira aí. Travei. Sabizar. 11. Tá bom? É aí dentro da nossa conta aqui. A conta pra sorteio. Tá ok? Vai, mano. Pega aí. Ah. Vambora. Já tô na frente. 3x2, hein. 3x2. Opa. Se matou, mano. Trihard, velho. Fazia tempo que a gente não achava um carinha bonzinho aqui pra tretar aqui no PC, né, velho. E ele joga de bomba, coisa que é meio rara aqui no PC. Já tá meio perdido aqui no PC o Foxteus aqui. É... Vamos lá, gurizada. Seguinte, caras. É... Então, como eu falei pra vocês, essa conta vai ser sorteada aí no canal, tá? Conta do meu querido Thelmode. Se você está precisando de uma conta top no PC, o Paz e tudo mais. Gurizada, o Thel não tá... Eu não sei se mudou agora, tá? Ele não tá colocando muita... Muita grana, tá? Ele tá upando, botando trajes aí. Procurem lá pra ver aí o que que ele cobra, tá? É... Muita gente vem aqui dizer que eu sou hipócrita, que eu falo de hack, mas uso conta mod. Cara, é o seguinte, manos. É... Bom... Não é... Assim, ó. A única coisa que essa conta tem de diferente é a corridinha, tá? Que ele coloca. Se eu for jogar aqui com uma conta que não tem corridinha, mano, a galera não vai se interessar em procurar o serviço aí do Thel, tá? O Thelmodes, ele faz as contas aí, mano. Pra galera poder vivenciar o que de melhor tem o jogo, tá? Pra quem não gosta de treta, comprar as paradas do jogo. Porque é tudo muito caro, velho. O jogo é caro. A Rockstar tá cagando pra nós. Nos deixa aí desde 2013 com esse jogo. Ah, mano. Tô errando tudo. Vai. Rajadinho aqui. Se mata, ele não quer morrer. Claro que não, né? E eu acho que não é nada demais, cara. Tá bom? Opa, nasceu aqui pertinho. Ah, esse delay. Gurizada, tem um delay aqui, ó. Vocês não reparem, né? Não reparem eu jogando mal aqui. Porque realmente eu jogo muito pouco no PC. Eu sou muito ruim no PC. Eu jogo no controle no PC. Mas eu trago conteúdo do PC pra prestigiar o pessoal do PC, tá? Tá ok? Prestigiar a galera do PC. Como é que eu não errei se tem ligado? Mas eu não tenho pretensão de ser um pro player aqui. Nem de ser alguém, algum... Aliá tá ele, ó. Olha como a gente pega de longe, mano. É que tá ruim de acertar só, mano. Porque ele se movimenta bastante. Mas eu me viro, eu venho aqui, eu jogo. Eu, de vez em quando, jogo bem. Até, às vezes, consigo, às vezes, negativar ou... Ah, terminou a munição. Ou ficar próximo do placar de jogadores que são considerados bons ou se consideram bons aqui. Então, eu acho que, apesar de ser a minha pior gameplay aqui no PC, eu acho que é até satisfatório. Tanto que tem visualização. A galera assiste, deixa o like. Tá? Mas eu me viro aqui no PC. Eu sou ruim, mas não sou horroroso, né? É, eu sou horroroso, né, velho? Mas eu quebro o galho, tá ok, mano? Tipo assim, algumas... Opa, me acertou já. Ele tá com munição normal. Eu também tô com munição normal. Deixa eu ver se eu pego aqui no teleguiado. Minha nossa, que teleguiadão. Teleguiadaço. Já tá 4x2, eu acho. 4x2. 4x2 pra nós aqui. Contra um maninho aqui, o Fox Teus. Tá? Então, aqui é tudo mais difícil, cara. É tudo mais difícil, tá? Porque tem muita gente que usa programa. Então, às vezes, você vai jogar contra o cara. Você pode tá colocando colete, TBS e tudo mais. Ele vai te matar com um tiro. Ele não vai errar um tiro. Tá? E... E aqui fica ruim de você saber se o cara é bom mesmo ou se o cara tá usando algum programa, tá? Porque a galera que é mais esperta, Daqui os hacks... Opa! Virou o cara lá. Toma. Vai! Antes que ele levante. Vai! Antes que ele levante. Minha nossa, se matou na hora, mano. Por causa do delay. Esse delay aqui, cara, que tem pra quem joga de controle. É um inferno pra quem joga de controle, tá? Opa! Ele tá na teco, velho. Opa! Olha o teleguiado dele vindo. Minha nossa! Parece jogador de... Parece jogador de... Mano, olha aqui o que... Eita, mano. Parece jogador de console, mano. Vambora ver se eu pego ele aqui. Tá na teco, hein. Toma. Eu acho que eu não vou conseguir matar ele com um tiro. Eu tô com munição comum, cara. Deixa eu trocar aqui. Ver se eu pego ele de surpresa. Difícil fazer rajada aqui. Olha aí, ó. Esse delay aqui... Atrapalha bastante pra quem joga aqui, mano. Atrapalha muito, tá? Atrapalha bastante. Vamos tirar essa polícia daqui. Então, como eu tava falando pra vocês, cara... O Theo faz os trabalhos aí. Deixa as contas com grana, com os trajes que vocês gostam, tá? Mas a gente não prejudica ninguém na sessão, tá? A gente não prejudica. Eu não sou modder, eu não sou hack. Eu não uso nada pra jogar, tá? O Theo também não. O Theo nem joga GTA. Ele só faz as contas. Então, ele não vai... Então, o pessoal que fica reclamando, chorando... Ah, você fala de hack, mas usa a conta mod, mano. Eu acho que... Assim, ó. Não sei se o programa pra sacanear os outros na sessão é o mesmo programa que faz as contas, tá? Entendeu? Parece que agora com essas... Com essas nerfadas da Rockstar, parece que algumas coisas o Theo tem que fazer manualmente mesmo, tá? Os programas não estão funcionando. Eu não entendo. Eu não sei. Tá ok. Mas eu não... Eu não sou modder, não sou hacker. Não tô aqui pra sacanear ninguém. E tenho raiva de hack. Não gosto de cara que usa hack, que usa glitch nos consoles. Eu sou contra isso, tá? Mas eu sim faço as propagandas das contas do Theo pra quem quer uma conta legal, tá bom? Quem quer uma continha top, uma continha top aí pra estar jogando. Comprar o que você gosta no GTA, tá? A Rockstar ganha muito dinheiro, tá? Tendo ou não tendo... Gente que faz conta, ela ganha muito dinheiro, tá? É... Ainda funciona no PC pra fazer contas. Não funciona mais nos consoles, tá? O que tá rolando nos consoles é glitch, tá? Pra... É... Tem aquele Save Wizard que funciona no PS4, que não funciona no Xbox One. Mas a galera faz conta. Eu não tenho nada que... Eu não tenho nada... Eu não tenho nada de quem faz conta, tá? Não tem nada contra, cara. Tá? Não tem nada contra. Eu só não gosto de... Ah, mano. Acertei no poste, velho. Na cara se escapou. Deixa eu pegar ele aqui por cima. Vai por cima, meu filho. Toma. Tá ruim de jogar aqui na City, mano. É ruim de jogar na cara. Vai. Não foi, mano. Toma no bombonzinho. Ele tá escondidinho ali atrás. Opa! Agora tu deu as cara aqui, meu. Ah! Se matou na hora que eu ia... Que eu ia pegar a minigun, velho. Eu não tenho nada contra, gurizada. Quem... Quem faz conta. Os hacks que fazem conta. Que usam o programa pra fazer conta, tá? Agora... Eu... Eu sou contra do cara que veio melar o brinquedo dos outros, cara. Tá? Brincadeira dos outros. O pessoal tá na sessão jogando de boas. Aí vem o cara com hacks, zoar o cara. Crachar o jogo do outro. Derrubar a internet. Lá no console, vim de imortal pra cima do cara. Tá bom? Eu acho que você pode fazer qualquer coisa. Desde que você não venha melar o brinquedo dos outros, cara. A diversão da galera. Eita, mano. Tá bom? Você pode... Você pode usar hacks. Você pode até usar imortal, mano. Se você quiser dar uma zoada, faz o glitch de imortal, que deve ser fácil de fazer. Vai lá pra uma sessão privada pra brincar com os amigos ali de imortal, de ver. Eu não sei que graça tem. Toma. Agora vai, hein, mano. Toma. Minha nossa. Achei que ia pegar ele aqui. Aí, a polícia é sempre o que funciona, né, mano? Agora eu fiquei embaixo. Agora inverteu os papéis aqui. Agora eu vou pro cantinho dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego ele lá por cima. Pô, tretar aqui na cidade. Eu queria pegar esse cara em outro lugar, mano. Tretar aqui na cidade é freudiano. Ele não é muito de usar... Deixa eu subir aqui. Eu acho que ele não é muito de usar sniper. Não sei se ele joga no controle. Pelo jeito, eu acho até que joga no controle, mano. Você vê ele usar pouca sniper. Olha o bombom dele pegando aqui do meu lado, velho. Minha nossa. O cara é bom, hein. O cara é bom no bombomzinho. O bombomzinho caindo aqui. Velho, não chega perto. Ó. Não chega perto. Eu tô numa sessão de mira travada. Não chega perto. Eu vou te matar, mano. Não chega perto. Não chega... Ó, não chega... Não chega... Não chega perto. Não chega perto. Ah, se matou. Ele quer me matar no teleguiado. Ele gosta de teleguiado. Ele nem usa metranca, mano. Ele não usa metranca como se estivesse jogando no controle. É. Mouse e teclado, velho. O cara que joga mouse e teclado nem usa metranca, mano. É só sniper. Vai. Corre pra baixo, corre pra baixo. Eu não vou tomar. Minha nossa. Tomei, cara. Eu não quis me matar, cara. Boa, Fox Mateus. Bom jogador, hein. Jogadorzinho tryhard de PC, mano. Vê se não parece que ele tá jogando no console, mano. Vê se não parece que ele tá jogando no console. A única coisa esquisita que você vê é que você não vê ele usar metralhadora, mano. Que no console, quando a galera joga muito bem de metranca, ele não usa metranca. Olha o tiro passando aqui do meu lado. Deixa eu correr. Corridinha da conta faz a diferença nisso aqui, cara. Pra você correr aqui, ó. Mas também não é grandes coisas também, tá? Mas, tipo assim, essa conta não tem poder nenhum, cara, tá? Tem um pouco de grana, tem essa corridinha e os trajes. Opa. Mas ela não tem poder sobrenatural nenhum, tá? Ela não faz eu acertar automaticamente. Ela não tem nada. É só uma conta. Entendeu? Eu não tenho nenhum programa instalado no meu computador, a não ser o GTA, velho. Tá ligado? Vai, pega aí. Então, o pessoal confunde muito, né? Ah, toma. Eita, mano. Só no soquinho. Tá foda hoje. Muito tempo sem jogar aqui, mano. Aí, então, a galera confunde muito isso aí, cara. A galera vem e acha que tudo é... Ah, você fala de hack, mas usa conta mod? Puta merda na cara, velho. Meu Deus. Boa. Caralho, o cara joga bem, hein? Empatou, velho. Aí, a galera fica chorando no meu chat e misturando as coisas, cara. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que tem, mas não tem, cara. Porque a conta é mod. Eu jogo também em conta normal. Eu nunca... Na realidade, pra falar a verdade, no PC eu nunca joguei numa conta normal. Todas as contas que eu joguei, todas tinham corridinha. Eu nunca joguei numa conta normal. Se você tem uma conta normal e quer que eu jogue nela no PC, passa pra mim que eu jogo. Jogo também. A maioria das contas que eu jogo nos consoles é normal, cara. Normal. Ah, mas tem dinheiro. Tá, e daí, mano? Dinheiro você faz... Dinheiro você faz golpe. Vai, toma agora. Na cara. A gente tá me dando trabalho agora, hein, mano? Agora eu vou aproximar aqui. Eu quero pegar umas kills. Ah, sai fora, mano. Tipo aí, vai. Ó. Deu. 5x4 pra nós. Vambora. Vamos jogar aqui contra o nosso querido Fox Mateus. Fox Teus, né? Deve ser Mateus, alguma coisa assim, que tá nos dando um trabalho aqui no PC. É, eu tenho que jogar mais aqui na realidade, mano. Só que como tem muito hack, acaba que eu jogo pouco. Então, eu não... Eu tô muito ruim aqui, velho. Sai um cara fora do radar. Eu tô muito ruim no PC, mano. Eu tô muito fora de time, cara. É fora de time. Eu tô fora de time. É tipo assim... Fazia muito tempo. Eu só fiz umas lives aí. E não joguei mais no PC. Antes eu treinava um pouco. Eita, mano. Olha o bombonzinho dele. 5x5. Certinho o bombom, hein? Certinho o bombom do camarada, velho. Boa. Olha, agora se transformou em meu arco inimigo. Coisada. É... Tô bugando o bombom do mesmo jeito que eu bugo nos consoles. Pelo controle no LB aqui, tá? Bora. Vamos pra cima dele. Então, não... Dá pra fazer a mesma coisa aqui, tá? Mesmo jeito. Mesma forma, tá? O que atrapalha pra nós que veio do console jogar no PC é o delay. Delay pra trocar de arma pelo controle. Tá? Agora o que... Pra quem assiste agora... Ah, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vou travar. Travei. Mira travada, mano. Você tá na mira travada, irmãozinho. Tô. Minha nossa. Demora a morrer. Esse personagem dele é Rambo, mano. Minha nossa. 6x5. Tamo uma kill na frente. É, mano. Mira travada. Desculpa aí. Ele tá na mira travada. Ele está na mira... Ele sabe que está numa sessão de mira travada, velho. Ele sabe. Ele já percebeu que se chegar perto eu vou usar a metralhadora. Entendeu? O cara... O jogador também tem que ser um pouco esperto. Vê que, porra... Ah, eu não uso metralhadora. Eu tô no mouse de teclado. Esse viado tá me matando de metralhadora. Eu não vou aproximar. Vou pegar ele na distância. Entendeu? O cara tem que se virar aí. Pega aí! Lá tá o cara lá. Vai. Ah, mano. Como eu tô fora de time aqui, velho. Como eu tô fora de time aqui no PC. Sargento só chora nos vídeos. Não, eu tô falando uma realidade. Eu tô realmente fora de time, cara. Fora de time. Tô fora de time jogando pouco aqui. Mas vamos ver se o meu pouco... É... Consegue superar o Fox Teus aqui. Que tá me dando um trabalhinho aqui. Tá? É... Jogo limpo. O jogo tá bem raiz, tá? Ninguém... Nem TBS tá sendo usado. Ninguém tá de chefe. Agora ele trouxe metralhadora, ó. Só que a minha trava, né, mano? A minha trava. Olha ele... Quase me levou na C4. Ah, vai de explosiva, mano. Agora ele usou, ó. Ah, mas a explosiva é... A explosiva é mais inteligente, meu querido. Ha, 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 ha. Sete a cinco. Sete a cinco, gurizada. E vamos que vamos pra cima aqui do Fox Teus aqui, mano. Vai. Se matou... Não. Achei que ele tinha se matado, velho. Imagens, cara... Eu só espero que o GTA da nova geração, mano... Tenha essa qualidade de imagem aqui, velho. Que tem no PC, né? Toma. Ah, cara, mano. 8x5. Beleza. Tá ligado? Bonitaço. Cara... Eu não sei como é que vai ser o GTA que estão prometendo pra 11 de novembro aí, tá? A nova geração aí. Mas eu gostaria muito que tivesse essa qualidade de imagem que a gente consegue aqui no... No... Aqui... No meu notebook, no PC. Dá uma olhada. Eu não coloco marcadores de FPS. Se vocês quiserem, nos próximos vídeos eu vou colocar aqui pra marcar. Mas é mais ou menos 70, 100, 120 FPS, mais ou menos. Os vídeos do PC. Quando eu coloco, quando eu ligo, dá mais ou menos isso. Mesmo jeito que nós tínhamos no início, ó. Agora inverteu de novo. Pega no tele... Olha, consegui fazer uma rajadinha aqui no L... No LB, mano. No... No... Tô melhorando aqui no PC, hein, velho. Antes eu nem sonhava em fazer, velho. Nem sonhava em fazer. Passivou o nosso querido aí. Passivou e desistiu da treta. Bom, gurizada. Eu acho que... Bom. Ficamos positivos. Não sei se eu vou gravar. É... Tá negativo, meu querido, aqui, velho. Não vale. Sai fora. Ligar o áudio aqui. Tá ainda agorizada chorando aí, ó. Agora liguei. Olha, tá ainda agorizada chorando aqui. Vou botar. Deixa eu deixar pra ninguém. Esse criançado tá até agora chorando, esse pitanga aí, velho. Meu Deus. Lá vem ele. Vai seguir? Vai seguir, mano? Vai seguir? Venha. Tá vindo passivo aqui. Botar meu trajezinho de montanha. Ah, ele quer que eu suba, ó. Ele quer que eu suba. Opa! Eita. Onde é que será que ele quer ir, velho? Ih, gurizada. Bom, seguinte, gurizada. Eu acho que ele tá me levando pra um lugar pra um X1zinho aí, tá? Eu vou dar um corte no vídeo. Se tiver sequência, eu volto com vocês já já, que se não eu termino o vídeo por aqui. Deixa o like. Tamo junto, gurizada pelona. Vamos que vamos. Valeu! Gurizada pelona. Voltando aqui, manos. Ele me trouxe para o catavento, cara. Não sei se é bom negócio pra ele não, hein. Não sei se é bom negócio pra ele não. Eu quis subir, né? Ele ficou lá embaixo. Mas vamos lá. Ele quis me trazer pro catavento. É engraçado que ele não fala no chat, né? O Foxteus não é um jogador de chat, mano. Ele não fala no chat. Ele podia ter me falado, né? Ah, vamos pro X1zinho. Não, ele só pegou o carro. Eu não sei se ele sabe que tem a função chat, apertar T no teclado e digitar. Mas ele não falou nada comigo aqui. O Foxteus aí, comando SWAT, me trouxe aqui pro Cata, velho. Vamos ver como é que vai dar aí uma X1zinho no Cata no PC. É, mano, com essas imagens aqui é sempre bonito de jogar aqui, né, mano? Nem eu, nem ele. Estamos no The Chef. Nem eu e nem ele. Coma. Olha aí, ó. Pegou. Pegou, mano. Agora vamos terminar na teco aqui, ó. Vamos terminar na teco, terminar na teco, terminar na teco, terminar na teco. Munição comum, né, velho? Munição... Mano, não morreu, cara. Acertei ele. Minha nossa. Essa munição comum... Eu tenho que botar a munição incendiária aqui, velho. Vai, 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 vai. Ai! Nem teco eu tô acertando ele. Me acertou outro tiro, ó. Tá tirando pouca vida a munição comum, ó. Eita, olha. Vamos lá. Acertei ele. Se tivesse com incendiária, já tinha queimado o rapazinho, cara. Já tinha queimado. Não queimou, ele não se matou, cara. Ele não se mata, velho. Vamos pra cima dele aqui e vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Estamos... Cara, X1... Raizaço aqui, mano. No PC, quem diria, hein? Normalmente no PC você vê... Ô! Bombonzinho. Você vê aquele jogador de quatro lentes. 9x5, hein? Pelo menos o placar aqui. Não sei se vai zerar. Não, não vai zerar que a gente não saiu da sessão. Ah, se matou. 9x5. Grisada. Ele pediu. Ele pediu por isso. Tá ele que veio pra cá. Tá ele que me trouxe de carro pra cá. Agora segura aí. Tá ok? Normalmente você vê aqueles jogadores de PC, mano. Com aqueles quatro lentes. Chefe sempre ativo, né? Até porque se o chefe... Ó, ele não está de macro, tá? Porque o macro, ele... A maioria dos macros é configurado pro cara jogar ativo em alguma coisa. Se o cara não tiver ativo de chefe ou de... Ou de motoclube, o macro não funciona! Boa! 9x6. Boa, era isso mesmo. 9x5. 9x6. Bombonzinho dele. Nem macro. Cara, jogador raizaço de PC, mano. Jogador sem macro. Tá bom? Sem quatro lente. É... Jogador... Cara, parabéns aí pelo Foxteus ganhando ou perdendo aí. Eu acho que ele... Que ele é uma raridade no PC. Um camarada desse aqui a gente tem que... Tem que preservar e tem que valorizar, mano. Jogador desse. No PC. Jogando na moral. Sem chefe. Eita, olha ele aqui, ó. Sem chefe. Sem porcaria nenhuma. Jogando de cara limpa aqui comigo, cara. Tá? Eu também, claro. Você sabe que quando o cara joga de cara limpa... Eu jogo de cara limpa. Eu não sou... Aí, mano. Aí, pega no bombom. Vai. Ai, tomei na cara. Quando eu fui pegar a minigun... É que eu não queria travar a mira, cara. Eu... Assim, ó. Eu não queria travar a mira nele, mano. Porque ele não tá travando a mira em mim, cara. Eu não queria usar a metralhadora. Acabei... Quando eu fui puxar a minigun... Acabei tomando, velho. Vamos correr pra cá. Ele não me mata com tiro também. Conta normal, tá? Porque, cara... Que coisa rara um cara do PC te acertar um tiro de snipe e não te matar, mano. Porque essa galera sempre usa bala kill, né, mano? É um tiro só. Não importa. Você pode botar, tá? De chefe. Pode botar colete. Você pode botar o que quiser, mano. Tá? Até na frente do... Os caras sempre acabam te matando com um tiro só. Ele não me matou com um tiro só. Eu também não matei ele. Então, estamos normais aqui, cara. Uma raridade. Ah, agora eu vou pegar. Tá? Começar a aproximar muito aqui. Começar a se aproximar muito de mim aqui. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ih, ó. Ter ligado dele aqui, ó. Eita! Peguei. 10 a 5. Acho que é 10 a 5. 10 a 6 ou 10 a 5. 10 a... 10 a 7. Eu não lembro. Vambora. Agora me perdi no placar aqui. Mas, cara... Que treta muito boa aqui, cara. Cara, eu vou postar... Tá? Eu vou postar essa treta aqui, cara. Não importa se o vídeo vai ficar comprido. Porque eu acho que a gente tem que valorizar um jogador raiz aqui no jogo, mano. Que joga de boa, cara. Joga na moral. Raro, hein? Raro. Jogador que nem esse Fox Teus aqui praticamente não existe no PC. A gente tá... A gente tá com um mico leão dourado aqui no PC, mano. Tá? A gente tá com uma raridade aqui. Um animal em extinção aqui no PC, tá? Um jogador raiz aqui, ó. Um jogador raiz. Que não usa recurso nenhum, cara. Tá? Nada. Deixa eu ver se eu pego ele na C4. Nada. É como se fosse um X1 aqui de campeonato, velho. Tá ligado? Parece um X1 de campeonato com regra. Ninguém usando o chefe. Ninguém ocultando. É... Sem nada. Sem macro. Sem... Ah, mano. Eu vou de novo, hein. Ah, eu vou tomar. Eita! Ah, eu vou de novo, mano. Você que pediu, hein. Você que pediu, velho. Você que pediu. Ah, velho. Ah, não. Cara, vai aproximar e eu vou puxar na metralhadora, velho. Pô, é minha arma, cara. Que isso. A gente tá... Ninguém te convidou pra entrar numa sessão de mira travada, não, mano. Você tem que saber. Que alguém pode estar usando o controle nessa caceta, velho. Bora. Vamos lá. É... Eu vou pegar aqui, ó. Não vou... Deixa eu ver se eu pego ele aqui, ó. Pra não dizer que eu vou matar todo... Toda... Ele só na... Toma, toma, toma. Minigun, 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 minigun! Minigun é da... Mano, minigun aqui é... No PC eu adoro, né. Pra não dizer que eu vou matar todas... Ele... É... Todas vezes ele de... De metralhadora, mano. Eu vou começar a usar minigun aqui pra... Pra dar uma equilibrada. Toma. Minha nossa! De novo, vai. Olha a minigun do pai. Minigun do pai tá como, cara? Tá daquele jeito, cara. Já me perdi aqui no... No placar, tá bom, mano? Opa! Lá tá ele. Correu. Boa. Cara, como é bom jogar... Com jogador, cara. Que você sabe que o cara tá de boa, mano. Porque, tipo assim... Normalmente, quando eu jogo aqui no PC... As tretas vocês veem... Vocês veem em live, vídeo... Eita, o teleguiado dele passou. Eu tenho que me entupir de TBS. Eu tenho que tá toda hora me escondendo das snipers, mano. Eu não posso nem puxar... Oita, o bombom dele. Minha nossa! 8x13, hein? Olha a sequência de bombom dele caindo aqui, mano. Meu Deus, cara. Tá? Não tá tão longe não ele, hein? Deixa eu carregar aqui rapidinho. É... E... Porque eu não posso nem ficar de frente pras snipers dos caras. Porque eu sei que os caras vão me matar com um tiro só, mano. Tá? E os caras não erram, cara. É porque os caras usam um... Einboot, Triggerboot. Os caras usam qualquer coisa contra a gente aqui no PC, mano. E se dizem... Se acham os fodão. Então eu tô jogando mais tranquilo. Porque eu sei que o cara tá de boa. E tá uma treta muito legal, muito franca, cara. E ele... Agora foi, mano. Desculpa aí. Ele quis esse x1zinho aqui. A gente tá aqui, tá? Deixa eu ver se eu faço ele nascer pra baixo. Nasceu. Vai. Toma. Vamos lá. Fox Teus aí, mano. Jogando como... Jogando um x1 raiz aqui no PC, mano. Olha que nem no console eu consigo encontrar mais um x1zinho desse aqui. Sem nada. Porque os caras do console começam a perder. Já se transformam em carrinho. Já puxam TBS. Né, mano? A galera que fica dizendo que eu só jogo de TBS. Cara, eu jogo conforme o meu adversário joga, velho. Tá ligado? A galera fica chorando, né? A galera que chora... Eu tô cagando pra vocês, mas eu respondo a todo mundo. A galera que fica dizendo... Ah, ele tá vindo. Que eu só jogo de TBS. Vocês podem ver, quando eu pego TBS é porque o mano tá de TBS também, cara. Eu não vou ficar no prejuízo só pra agradar vocês, não, mano. Eu vou jogar o jogo, dar os recursos, a galera usa. Eu não vou ficar pra trás, não, mano. Agora, eu prefiro jogar assim, sem nada, mano. Você matou. Eu prefiro jogar assim, sem nada. Assim, na limpeza, como a gente tá de cara limpa aqui. Eu gosto de jogar assim, cara. Eu acho mais competitivo. Olha o tele. Olha o tele e toma. Vai. Minha nossa. Acorda. Acorda, Foxteus. Acorda, camarada. Deixa eu ver se eu faço ele nascer pra baixo. Vai. Pontinha top aqui pra vocês, hein. Minha nossa. Foi por uma teta, velho. Agora vai, hein. Carocha aí. Olha os bombonzinhos. Olha os bombonzinhos dele vindo aqui. Puxa, bota a carocha aí que eu meto uma rajadinha aqui de... De BD Gun. Ai. Vai aproximar aqui. Vamos lá. Jogando... Eu tô jogando mais no meu notebook gamer, cara, do que no meu PC gamer, cara. No PC que eu faço. O notebook gamer tá muito bom, cara. Toma. Ai, ai, ai. Vou tomar. Vou tomar. Toma, 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 toma. Minigun. Terceiro aqui de Minigun. Eita. Levou também, mas a Minigun funcionou aqui, velho. Levei também. 16x9. Beleza. 16x9. 16x9. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tamo bem aqui, mano. Tamo bem. Depois de muito tempo. É... Jogando, cara. Eu queria ter tempo pra jogar todo dia. Se eu não trabalhasse, velho. Se eu não tivesse que trabalhar no quartel, eu vou falar pra vocês. Eu jogava todo dia em todas as plataformas pra ficar melhor, mano. Pra dar uma melhorada. Mas eu tenho que... Curiosada, pra falar... Pra ser bem sincero com vocês, eu não lembro a última vez que eu joguei, assim, de jogar, treinar ou fazer alguma coisa. Sempre que eu pego o GTA ou uma dos consoles que eu jogo no PC, sempre que eu pego pra jogar aqui, ou eu estou em live ou eu estou tentando gravar alguma sessão, tá ligado? Então, eu não tenho tempo, cara. E pra... Vocês não sabem o que a gente garimpa aqui pra poder achar uma treta boa aqui no PC, mano. Eu... Essa deve ser a 14ª sessão que eu percorro. Eu vou... Eu vou lá. Boto mira travada, percorro todas as sessões. Boto mira livre, percorro sessões. Só acha a gente fazendo serviço ou hack, né? E aí, do nada, tu encontra uma pérola dessa aqui, um cara jogando na moral, um x1zinho top desse pra vocês. Pô, a gente tem que gravar, né, velho? Né? Então, é complicado. Eu não tenho tempo pra jogar por diversão. Eu só jogo... Claro, eu me divirto aqui gravando, né, velho? Mas, tipo assim, eu jogo, já tem que estar na hand e já... E aí, Curiosada Pelone, já tem que estar aqui. É... Ou eu estou em live, né, cara? Eu não jogo... Muito tempo que eu não jogo por diversão, cara. Eu tenho saudade da época que eu não tinha canal, né? Saudade da época que eu não tinha canal. Que aí eu... Ah, só pegava e jogava, né, cara? Jogava porque eu queria me divertir, tá ligado, mano? Hoje a gente tem um canal aí com uma relevância da hora. A galera gosta dos vídeos, então a gente se doa um pouquinho mais. Acaba que toda vez que eu jogo, eu estou tentando gravar alguma coisa. Vamos lá. Vou travar de novo ainda. Olha. Apai. Agora... Agora eu fui escroto na metranca. Fui escroto na metranca. Beleza. Vamos lá. Eu não sei por que que ele não usa metranca. Mas ele está no controle, mano. Essa movimentação... Minha nota. Essa movimentação dele não parece de jogador de... Vou pegar na minigun, velho. Bota. Bota a carocha aí que eu vou pegar na minigun, hein. Olha a movimentação que ele faz. Parece de jogador de controle, cara. Parece que está... Cara, não é uma movimentação típica de um jogador de mouse e teclado. Ele se movimenta. Joga bombom, joga teleguiado. Não é normal, cara. Olha o bombom dele aqui. Minha nossa. Ele se movimenta com um boneco em... Em movimentos que... Parecem... Toma. Minha nossa, hein. Minha nossa! Achei que tinha acertado. Eu não acredito que errei. Não é uma... Olha. Ele se... Minha nossa. Como é que... Minha nossa, sargento. Caralho. Vai. Eita, olha o teleguiado. Ele se movimenta como se jogasse de... Toma. De controle, velho. É que ele acha que tem corridinha na conta também. Olha, a conta dele voa também, né, mano. Se movimenta rápido. Vai. Agora na cara, hein. Meu Deus. É guerra de tele, mano. É guerra de tele. Se fosse um jogador de PC normal, cara. Cheio de programinha. Mano, esse... É... O cara enxerga e... Tchum! De snipe já era, mano. Você pode estar de TBS, pode estar de colete, pode estar do escambau que você vai morrer. Não adianta, você vai morrer. Se o tiro chegar perto de ti e passar do teu lado, já te mata, cara. Não tem escapatória quando você pega um trihardzinho, entre aspas, trihardzinho de PC. É uma desgraça jogar com esses caras. É uma desgraça pra você que joga de cara limpa, que não usa nada, jogar com esses caras, mano. Entendeu? Mas a gente... A gente faz... Eita. A gente faz esse sacrifício por vocês aí. Então a gente acaba matando eles num teleguiado, numa mira travada, quando eles deixam chegar perto. Que nem esse aqui, ó. É assim que eu vou matando os caras que usam essas paradas, né? Eu aproximo aí, mas eu tenho que comer TBS que nem doido. Pedir TBS por iFood. Pra poder matar os caras. Porque senão eles se matam muito rápido pelo macro. Toma, na cara, hein? Eita, mano. Na boquinha aqui do... Nosso querido... Fox Matheus. Beleza. Tamo bem, tamo bem na frente, tá ligado? Foi aqui, na cara dele, hein? A galera... Engraçado que ele não usa... Ele não usa chat, mano. Não fala no chat. É... Esquisito mesmo esse jogador, mano. Bom jogador, cara. Bom jogador. Parou? Parou, mano? Peguei ele aqui de novo. Acho que ele parou, mano. Parou. Não vi ele jogar mais nada. Será que ele parou? Vambora. Acho que não, hein? Tô entendendo, hein? Vamos pra cima dele. Vambora. Vamos pra cima do maninho aqui. Bora jogar. Bora jogar. Pediu o X1. O X1 dele tá aqui. E aí? Parou, acho, mano. Não. Parou, não. Toma. Pega aí. Toma, na minigã, bebê. Eu acho que ele não quer mais treta. Será? GG, maninho. Vou botar um GG pra ele aqui. Passivou. É isso, gurizada. Valeu, gurizada pelona. Grande abraço a todos. É... Pô, foi top aqui a treta com ele, hein? Acho que já era. Pediu o X1zinho aqui. A gente conseguiu ficar na frente. Fox Teus, comando SWAT. Quem conhece ele aí, parabéns pelo jogador top que você é, tá? Deixa eu dar uma mensagenzinha aqui pra ele, cara. Vou agradecer, cara. Valeu pelo X1. Tá ok? Mas ele não responde também, né? Ele não usa chat. Não sei se ele tá vendo, cara. Mas é isso aí, cara. Valeu, gurizada pelona. Grande abraço a todos. Peço pra vocês que estão deixando aquele like, tá bom? Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pela galera. Tá... É... Vou me entregar aqui pra eles, né? A mira era travada. Vou falar pra ele que senão eu vou ficar capaz dos caras achar que... Que eu era... Ah, sei lá, mano. Caguei. Acho que ele sabe que a mira era travada, né, velho? Eu acho que ele sabe que a mira era travada, velho. Vou agradecer ele aqui. Ah, mano. O cara... Ih, mano. O cara quer tretar ainda. Ah, toma então, mano. Pega aí. Deu, mano. Já era, Fox Deus. Já era, irmãozão. Valeu aí, cara. O cara quer tretar ainda, velho. Tentou me matar, mandando mensagem pra ele aqui. Eu acho que o cara não leu o chat, velho. Ou não sabe ler. Sei lá, mano. Mas eu mandei um GG. GG é good game. 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 Olha, ele voltou com tudo agora. Mandando bombom. Mandando ter ele guiado. Mandando ter ele bombonzinho. Vai entender aqui o Fox Deus, cara. Acho que ele não tinha parado nada. Passivou pra recarregar o sei lá o que, mano. O que ele foi fazer. Tá aqui o Fox. Ah, vou terminando o vídeo por aqui, mano. Tá ok? Eu acho que valeu pela treta aqui, ó. Corre, bebê. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos. E até a próxima com mais um vídeo do canal. Diga essa gente. Tretinha no PC. Raro, hein, mano. Faz assim não que você vai tomar, meu filho. Valeu. Falou. E fui. Tamo junto, Fox Deus. Grande abraço aí. Parece que ele deu uma nubada agora, né. Parece que ele trocou de... Não parece o mesmo cara jogando, não, mano. Mas é isso aí. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos. E até a próxima. Fui. Valeu. Fox Deus. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho